Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com um vídeo aqui mais cru, sem edição, pra não ficar pra trás, né? Eu quero comentar aí sobre a coletiva do Eurico dessa terça-feira. Já foi anunciado hoje que amanhã tem uma nova coletiva aí, dessa vez com o Euriquinho, né? O Eurico Brandão, vice-presidente de futebol agora, e nosso gerente de futebol, Anderson Barros. Então, pra não ficar defasado aí, eu vou gravar esse vídeo rapidinho, vou soltar, pra não deixar também passar aí minhas impressões sobre esses últimos acontecimentos do Vasco até agora. Eu tava esperando, na verdade, pra fazer um comentário sobre a nomeação, né? Tanto do Euriquinho como vice-presidente de futebol, quanto do Anderson Barros, pra gerente. Mas não houve assim, houve um anúncio formal no site, mas não houve uma apresentação. Que nem era de se esperar, né? Uma apresentação dos dois, pra que eles pudessem expor qual o pensamento deles pra pasta que eles estão assumindo, né? Ou então, do próprio Eurico, o que que espera que cada um cumpra, faça. Afinal, o Anderson Barros, por exemplo, tá vindo pra um posto novo, que não existia antes. Por quê? A gente só vê as explicações aí da imprensa, porque oficialmente não tem explicação nenhuma. Hã? O vice agora é o Euriquinho, tem um cargo novo aqui de gerente de futebol, que é o Anderson Barros, e bola pra frente, sabe? Eu acho, particularmente, uma falta de consideração com a torcida não ter esse tipo de esclarecimento. Teve, sim, nessa terça-feira, uma coletiva pro Eurico novamente ficar chorando as pitangas lá, de como o clube estava falido quando ele chegou, como ele é o salvador da pátria, se não fosse por ele, o clube já não existiria mais. Aquela mesma lenga-lenga que ele já falou quando assumiu o Vasco de novo, em 2014, 2015, né? No final desse ano, no começo desse ano, de novo, Vasco rebaixado, voltou com o mesmo discursinho de novo, não, porque eu salvei, e agora pela terceira vez o mesmo discurso, pra quê, sabe? Todo mundo sabe a situação do Vasco antes, não é novidade, sabe? O que que tá trazendo de novo? Lá em 2016, ele chegou a falar que ia contratar uma auditoria, né? Uma das melhores auditorias do mundo, pra fazer o balanço, pra poder esclarecer exatamente o rombo. Se ele tivesse realmente contratado, né? Não sei se ele chegou a contratar, mas se tivesse trazendo o resultado dessa auditoria, beleza, ia ser legal. Porque aí a gente ia ter uma visão completa da situação geral, entendeu? Não só tudo que o Dinamite trouxe de dinheiro, como tudo que saiu de dinheiro na época do Dinamite, e pra trás também, né? Em que situação que o Dinamite pegou o clube, né? Quais são as dívidas? Seria interessante, uma visão geral de uma auditoria independente, seria uma coisa bacana, mas não. Agora, ficar pegando aqui, ah não, porque olha só, tem essa dívida do Dinamite aqui, tem essa outra dívida do Dinamite lá, porque tem isso, tem aquilo, e não fala as coisas dele, não fala o que ele fez. Soa, soa como mais uma coletiva só pra, né, fazer aquela cortina de fumaça, justificar aí a falta de investimento que vai vir, porque é um discurso muito parecido, a falta de dinheiro, eu quero insinuar que a falta de dinheiro tá deixando por uma situação. Agora, foi a falta de dinheiro que fez, o dinheiro que a gente gastou contratando um Diguinho, será que não dá pra contratar um jogador melhor? Falta de dinheiro que a gente gastou, o dinheiro que a gente gastou contratando um Jorge Henrique, será que não dava? Quer dizer, é só a falta de dinheiro o problema? Ele faz por esse discurso parecer que é, né, tem todas as outras discussões, aí fica aquela confusão, é sempre a gente vai repetindo a mesma ladainha aí do ano retrasado, principalmente do ano passado e do começo desse ano, que é, primeiro falou que ia fazer uma reforma geral, né, terminou, o Vasco foi rebaixado ano passado, não, vamos reformular completamente o departamento de futebol. Aí, o que que aconteceu? Saiu o Zé Luiz ali da vice-presidência, saiu lá o Agione e mudou, continuou o mesmo técnico, continuou o mesmo elenco praticamente, aí falou, não, vamos aproveitar a garotada da base, 2016, nós vamos aproveitar a base. não aproveitou quase a base, não vi nenhuma diferença, aí começa agora, 2017, né, já começou o planejamento para 2017, mesmo discurso, vamos reformular todo o departamento de futebol. Que reformulação que fez? Trocou o técnico, normal, assim, é a coisa que acontece sempre, oficializou o Euriquinho numa função que ele já estava fazendo em 2016 e trouxe aí o Anderson Barros, um cara novo, é reformular completamente? E, de novo, também é o mesmo discurso, ah, nós vamos, vamos investir na base em 2017. Será? Assim, diante de todas as, essas bravatas do Eurico, fica difícil de acreditar, né? Tanta coisa que ele já prometeu aí e que não cumpriu, esse ano vem com as mesmas promessas, quem garante que ele vai cumprir outra vez? Continuou lá, depois que ele fez, só aquela exposição, duas horas, falando da crise do Vasco, como ele é o único salvador? Aí vem discurso de, não, vamos montar um time para disputar nas cabeças. Quem não lembra dele ano passado também, falando uma coisa, o Dago Abertos justificando lá que o empate fora era bom, porque o time está jogando para não cair? Não, nosso time está jogando para ser campeão. A gente viu como que terminou no final do ano passado, né? Então, nessa série de bravatas aí que ele veio repetindo, aí agora tem esse anúncio, não, vou dar um presente. Teoricamente, aí quando você estiver vendo esse vídeo, se bobear, a gente até sabe com esse presente. Espera-se, né? Que essa coletiva aí do Euriquinho e do Anderson Barros, nessa quinta-feira, seja para anunciar reforços, né? O mínimo que a gente espera. Só falta anunciar. Vamos ver que tipo de presente é esse. Eu, particularmente, espero assim com os dois pais atrás, porque, que nem eu falei, comigo, o Eurico já gastou todo o crédito que ele tem, ele já gastou, porque ele já fala as coisas. E não se confirma. Falou que o Vasco não ia ser rebaixado, falou que não ia jogar no Maracanã, falou que o time ia jogar na cabeça, sabe? Mas, assim, ele faz essas coletivas e ainda consegue. Tem uma galera, a gente vê na internet, nas redes sociais, uma galera mais nova, não sacou qual é a dele ainda, ainda acredita, não, porque o Eurico falou isso, porque o Eurico falou aquilo. Eu, para mim, particularmente, o que o Eurico fala não se escreve, só mostrando. Quando ele mostrar lá, é que a gente vai conseguir ver, né? Essa coisa, ah, para o ano que vem, o Vasco tem 200 mil, 200 milhões de orçamento. Se tivesse com tanto dinheiro assim, não estava fazendo uma coletiva só para justificar a penúria que nem ele fez, né? Então, assim, para mim, a perspectiva é ruim. Os indícios para esse ano são os mesmos, estou repetindo mesmo, quando eu digo esse ano agora, eu estou considerando que a gente está em 2017, né? Os indícios para a temporada de 2017 estão repetindo o mesmo desse ano. Que nem eu já falei, é o mesmo discursinho de 2016, estão repetindo para 2017. Vamos torcer para, no meio do caminho aí, realmente esse discurso ser posto em prática, né? Porque se continuar pelo mesmo caminho, a gente sabe qual é o mesmo final, né? E aí a gente chega na questão do Eurico e do Anderson Barros. Acho louvável, assim, a indicação de um gestor de futebol, mas aí de novo, vem a questão aí da bravata, como o que o Eurico fala não se escreve. Ele, quando foi anunciada a demissão do Jorginho aí, foi o quê? Umas três semanas atrás, acho que foi isso, um mês atrás, sei lá, foi anunciada a demissão do Jorginho. Já se especulava que o Vasco fosse contratar um gerente de futebol, um gestor de futebol. Aí eu ele, vou falar aqui uma coisa para evitar a especulação. Não vai ter essa coisa de gestor profissional no Vasco, gestor de futebol profissional, não vai ter, já acaba com a especulação. Pô, não passa nem um mês de anunciar um, não passa nem um mês. Já sabia o que ia fazer, já sabia que ele ia contratar um cara, porque a imprensa estava sabendo, a imprensa estava falando, mas aí ele, para querer ser mais malandro que o gato, quer dar uma volta, quer desmoralizar a imprensa, aí manda essa. Mas só que quem se desmoraliza é ele, entendeu? Aí ele vai falar, ah, não, ele falou que não era um gestor de futebol, ele contratou um gerente de futebol. É um cargo remunerado para administrar o futebol, né? Ele era um gestor de todos os clubes que ele passou, agora ele vai ser gerente. Tipo, mudar o nome, não muda o fato, que é, ele falou que não ia ter e não passou nem um mês de estar tendo. Então, quer dizer, mais uma prova aí de que o que o Eurocurs fala não se escreve, entendeu? Então, é por isso que eu digo, por que eu acho que é bom, mas que é ter um gestor, voltando aqui na minha linha de raciocínio. Quando o Eurico diz, quando a gente fala que o problema do Vasco é que falta dinheiro, é que falta dinheiro, com certeza, mas não é só isso. O Vasco não é um clube atraente para jogador de futebol, por quê? Não consegue pagar um salário maior que os outros, então no salário você não vai ganhar. Não tem, em volta, uma estrutura melhor que a dos outros. Todos os times grandes aí do Brasil já tem um centro de treinamento. Antigamente, aqui no Rio não tinha, né? No Rio não tinha, os clubes do Rio não tinham centro de treinamento, então era assim, o cara que quer morar no Rio, porque é a cidade e tal, já sabe que tem que conviver com isso. Só que agora, o Flamengo tem centro de treinamento, o Fluminense está construindo centro de treinamento, o próprio Botafogo tem um centro ali um pouco mais ajeitado, um complexo, um pouco mais arrumado que o nosso. O que o Vasco tem? Tem um puxadinho lá em São Januário, um campo anexo do outro lado da rua, um espaço Gatorade embaixo da arquibancada, sabe? Ah, tem o Capres. O Capres não está sendo atrativo, né? É que nem eu ouvi outro dia no Twitter um cara falando, concordo completamente. É melhor o Vasco com o Capres do que o Vasco sem o Capres. Mas o Capres não é essa excelência que vai atrair jogador que eles se venderam. Quem que o Capres atraiu de jogador? O Felipe Gabriel, que na verdade tentou atrair em 2015. Ele treinou lá, ficou três meses no Capres, na hora de fechar com o clube. Fechou com o Palmeiras, vai voltar agora só na final do ano e o Gilberto vai. Sabe? Quer dizer, não é? Beleza, funcionou, tem o seu valor. Mas não é, não chega assim, ah não, vou lá porque vou pro Vasco porque eu vou ganhar menos, vou ficar treinando no campinho do outro lado da rua, mas pelo menos tem o Capres, sabe? Não chega a ser um atrativo tão grande. Então, não tem dinheiro pra pagar, não tem uma estrutura pra justificar, e não tem uma coisa que poderia ter que é uma credibilidade, entendeu? Se fosse uma gestão profissional, se fosse uma gestão que tivesse um planejamento, você conseguia chegar pro jogador, pros próprios empresários e jogadores e falar, ó, você vem aqui porque eu tô com um projeto, eu sei, a gente tá com pouco dinheiro agora, eu sei que a nossa estrutura ainda não é boa, mas só a gente tá falando do Vasco, que é um dos maiores clubes do Brasil, e a gente aqui, ó, tem um planejamento, a gente vai conseguir fazer uma gestão moderna, um planejamento pro futuro, a gente vai conseguir fazer o Vasco retomar o seu caminho de grandeza, e você vai estar nesse projeto com a gente, e você vai crescer junto com a gente. Aí o cara fala, pô, maneiro, legal, quero estar nesse projeto. Agora, sabendo que o presidente do Vasco é um cara retrógrado, sabe, ultrapassado, que nem o Eurico Miranda, administra o clube, que nem se fosse uma quitanda, aí agora tá botando os filhos dele aí empregado, que nem se fosse mesmo, né, a quitanda dos Mirandas, que tipo de atração, que tipo de atrativo que o jogador vê? É menos um, entendeu? É menos um atrativo do jogador pra vir pro Vasco da Gama. Então, não é coincidência, não é coincidência que no mesmo dia em que ele vai anunciar o gestor de futebol lá, o gerente de futebol profissional, ele é o mesmo dia que ele anuncia o filho dele como vice-presidente de futebol, entendeu? Tá bem claro aí, é porque, pô, você botar o Eurico Miranda, botar o filho dele como gerente de futebol, tá mostrando cada vez mais ali que o feudo que tá virando o Vasco da Gama. É um simbolismo muito fraco, muito forte, na verdade, um simbolismo muito forte do enfraquecimento da instituição do Vasco da Gama. Então, junto com isso, ele joga ali um gerente profissional pra mostrar que, ah, gente, não é assim, não é também essa coisa toda, a gente tem aqui um cara profissional pra pensar o futebol, entendeu? Pra ver se atrai investidor, pra ver se atrai jogador. Então, a vantagem de você trazer um gerente de futebol é essa, você passa pro mercado uma mensagem de um pouco mais de profissionalismo, né? Não sei se vai ser, assim, o suficiente pra contrapor tudo o resto que a gente tá falando, mas é um passo a mais, assim, um passo além. E não só por isso também, a própria questão da função que ele vai exercer dentro do clube tende a ser bem importante, porque eu acho que prejudicou muito o Jorginho na última temporada o fato dele não ter nenhuma cobertura. A gente tinha lá o Jorginho, a comissão técnica, o Jorginhozinho, administrando, e acima deles quem que tinha? O Isaia Chinoco, que ninguém sabe o que faz no clube, não aparece, não fala. Um torcedor que não acompanha tanto o clube é capaz de nem saber qual é a cara do Isaia Chinoco, nem saber que tem um Isaia Chinoco no time, no clube. Acima dele, aquele, o Euriquinho lá, que é um cara que também era, agia como se fosse um dirigente de futebol, mas não era dirigente, aquela iminência meio parda, né? Tumultuando o ambiente e eu li pro presidente. Então os caras estavam completamente expostos, né? Qualquer estresse dentro do clube, ou mesmo assim pra fora, problemas, não tinha um cara ali pra ajudar, pra dar uma força, sabe? Os caras estavam completamente largados ao vento. Com certeza, isso prejudicou muito, ajudou muito a desgastar o Jorginho com o elenco, desgastar o próprio Jorginho com a torcida e chegar nessa situação no final do ano em que não tinha a menor condição mais dele permanecer, né? Então ele vem pra ajudar isso aí. Agora, então eu acho muito bom que exista esse posto de gerente de futebol, gestor, aí você escolhe o nome que você quiser dar. O Anderson Barros é o melhor nome pra ocupar essa vaga aí? Não sei, ele não tem um currículo que realmente me impressiona não. Ficou, passou pelo Flamengo, sem deixar grandes lembranças, na verdade, consultando aí uns amigos flamenguistas. Quem lembra dele? Lembra ruim, se falar que ele foi um mau, um mau gerente. Depois foi a Botafogo, Bahia, Figueirense, Vitória, só clube de menor expressão, nunca conseguiu fazer nada demais com eles, assim. Ah, conseguiu fazer que ele não caísse, esses times. Beleza, é meio que aquilo que o Vasco precisa fazer esse ano, pra mim, é não cair mesmo, mas é pouco assim. Você, um time não cai, você atribui que ele não caiu pro gestor de futebol. Ah, ele descobriu o Marinho pro Vitória, ele trouxe não sei quem, também, assim. O cara tem, pô, tá aí há 10 anos trabalhando, aí você pega que ele contratou uns 5, 6 jogadores, sabe? É pouco, assim, não tô dizendo que ele é ruim, mas também não são provas de que ele é bom, sabe? Pra mim, ele não chega a ser um gestor, não seria o nome que eu indicaria. Mas também, quem vai querer trabalhar nesse Vasco, né? Você vai vir pra um Vasco, onde o presidente acabou de desconfigurar completamente a sua função, né? Tipo, ah, tô indo pra um clube, agora tô indo pra um trabalho novo, onde, há um mês atrás, o dono da empresa falou que meu trabalho não serve pra lá, né? Que nem você, tipo, sei lá, você é um arquiteto, aí você é contratado por uma firma de engenharia, sei lá, de padradinho, e o cara, que você sabe que o dono da firma falou um mês atrás que arquiteto não serve pra nada, quem manda mesmo é engenheiro, engenheiro é que sabe construir, arquiteto é modinha, não sei o que lá, sabe? Quem é que vai querer pra um emprego onde o seu cargo acabou de ser completamente desmerecido pelo cara que preside ali a empresa pra onde você vai trabalhar. Então já tem esse desgaste. Fora isso, você vai trabalhar sobre supervisão direta, né? Sendo supervisionado diretamente, tendo que responder diretamente pro filho do dono que nunca mostrou nenhuma capacidade pra estar naquela função, né? Tá claramente ali porque é filho do dono, filho do presidente do clube, no caso. Então, assim, é complicado, né? Quem é que vai topar essa pauleira que é ir pra um clube numa função dessas? Então é o que apareceu. Anderson Barros, ainda bem que tem um Anderson Barros pra aceitar. É... Eu arrisco dizer que seria ele ou ninguém, né? Porque eu não sei se os outros iam topar nessa situação e vamos ver quanto tempo ele vai ficar, né? Porque também se começar, às vezes, a ser muito tolido, quer fazer as coisas e não deixam, quanto tempo ele vai ficar. O Euriquinho, finalmente, pra falar aí, né? Tá ficando longo porque eu não vou editar, paciência, quem não gosta. É... O Euriquinho. Aí vão falar, ah, não, a vantagem do Euriquinho é... virar vice-presidente é que agora ele vai botar a cara. É, vai botar, assim, eu acho o seguinte. É ele botar a cara, e aí? Se ele queimar? Primeiro que ele tá... Não é à toa que ele passou o ano passado nas sombras e tá vindo agora pra preocupar nesse ano agora. Não é à toa, é pensado. É porque o Euriquinho tá prevendo botar mais dinheiro no time esse ano mesmo, até porque não sairia, até porque no final do ano tem eleições. Então ele já tá prevendo. Ah, se tiver uma melhora do time, e o ano da melhora for o ano em que o meu filho é o vice-presidente de futebol, a galera vai associar a melhora a ele, entendeu? Então tem uma ideia aí de já querer colar nele uma imagem de que ele é competente, de que ele sabe o que faz. Vamos ver se vai funcionar, né? E mesmo que não funcione. Ah, é incompetente, não funciona, é... Aí vai ficar queimado. Todo mundo vai ver que ele é ruim, e aí? O que vai mudar? Ah, o Eurico vai demitir ele de vice-presidente? Vai demitir o filho porque o filho é incompetente? Não vai. Ah, o Eurico não vai ser eleito por causa disso? Se fosse pra considerar, assim, a opinião da torcida, ele já não ia ser eleito independente, né? Do que vai. Ele, se for reeleito, vai ser por outros motivos. Esquemas próprios ali, de dentro do clube, em relação que os sujeitos têm com ele, entendeu? Então se ele fala assim, eu vou ser candidato, que nem ele já falou que vai ser, o pessoal vai votar nele. Independente se o vice-presidente é o filho dele, é a avó dele, entendeu? Então, e assim, então não vejo como a simatriz dele se queimar, e vejo muito mais como o Eurico dando mais um passo aí pra arrendar o clube de vez. Já tem um filho lá na... cuidando da divisão de base, agora vai ter um cuidando do futebol profissional. e se for eleito aí no final do ano, é, pô, entrega logo aí a escritura do clube pra ele, porque o clube virou dele, de verdade, né? Enfim, o vídeo tá ficando longo pra caramba, mas eu queria falar sobre as minhas impressões aí, sobre essas primeiras informações pra temporada de 2017, antes dessa conversa de amanhã aí, dessa entrevista que eles vão dar amanhã. Espero que traga novidades, espero que venha aí o tal presente que o Eurico prometeu. A gente vai voltar analisando aí esse presente. Diz aí o que vocês acharam da entrevista do Eurico Miranda, o que vocês acharam aí das minhas ideias. E a gente volta comentando aí depois dessa coletiva do Eurico e do Anderson Barros. Não sei se vai ser na quinta-feira, não sei na sexta, tô meio enrolado agora nesse final do ano, mas assim que eu puder, assim que eu tiver um tempo, eu gravo um vídeo e mando também. Beleza? Tá combinado então? Então tá certo. A gente vai se falando. Então tá certo.